Olá amigos do The Riders, aqui é Tega Júnior do Tempo em Duas Rodas, previsão aí, né, sexta 24, sábado 25, domingo, dia 26 de dezembro de 2021, estamos aí, né, final do ano chegando, mapa de sexta-feira, mostrando o que vai acontecer praticamente na região, é o que? É a região sul e parte sul da região sudeste, pegando um pouco da região sul do centro-oeste com pouca chuva, uma certa umidade na costa que vai entre Joinville e até Rio de Janeiro, pouca coisa, umidade por causa dos ventos lestes, mas esse corredor aqui, ó, da região centro-oeste, pegando a região lá de, do interior do Piauí, interior do Maranhão, interior do Pará, muita chuva, galera, muita água ainda caindo, aquelas zonas de Porto Seguro na sexta-feira ainda com muita água entre Porto Seguro e Salvador, observe aí o interior da Bahia, cara, muita água, pega ainda, pega o norte, pega a Brasília, né, na sexta-feira ainda, pega a parte de, né, quase todo o Mato Grosso, região do centro-oeste pega direto, né, e é como eu falei ali, ó, no interior da Santarém pega, no interior do Pará, né, Maranhão, Piauí, enfim, limpo, nordeste, acima, aqui, ó, pega, ainda pega um pouco Maceió, mas acima de Maceió, até Fortaleza, até a zona de Sobral lá limpo, e na região sul e sudeste também, como eu falei, uma certa umidade ainda, né, nessa região sudeste, no sábado o quadro aumenta, né, essa pressão sul, né, então elevando essa frente, essa frente de chuva mais para o norte da região centro-oeste, mesmo assim ele afunila, né, com muita força, por causa dessa zona de convergência intertropical, vai afunilar e vai trazer muita água, pessoal, muita água para a região nordeste, centro-oeste, norte, né, ó, pega aqui, vai pegando desde o norte da Bolívia, que é onde está potencializando a umidade, e esse corredor da zona de convergência intertropical vai trazer, junto com a zona de convergência do Atlântico Sul e o intertropical, vai trazer muita água, ele serve na zona de Palmas, cara, zona de Salvador, acima de Salvador ali, né, e pegando ali, ó, interior da Bahia, vai ser muita água, galera, conversação aqui no sul e sudeste, vai pegando até Brasília para baixo, só uma parte oeste mesmo, lá naquela zona do Mato Grosso do Sul, aqui vai ter um pouco mais de umidade, e, enfim, é o quadro que não vai mudar mesmo, ó, sábado à noite, pode ver as zona de Palmas ali, zona de Salvador, é muita água, cara, muita água, vai aliviar a parte de Porto Seguro no sábado, em compensação domingo pela manhã, ó, 7 horas, ó, 10 horas, aí, 10 horas, daí essa, né, zona continua com bastante água pessoal, né, não vai mudar o quadro, como eu falei, não vai mudar o quadro. Uma frente vindo do sul, né, vindo lá da Argentina, vai trazer uma umidade aí pela, entrando pelo sul, na costa sul do Rio Grande do Sul, trazendo chuva na Costa Doce, Gaúcha, aí no Altos da Serra, Gaúcha e Catarinense, isso no início da tarde, já no meio da tarde, ela se potencializa aí, trazendo bastante umidade, zona do litoral norte, Gaúcha, Altos da Serra, pega a região metropolitana Gaúcha, parte leste do estado de Santa Catarina e sudeste, né, do Paraná. E aí, é isso aí, temperaturas altas, 30 graus, né, na maioria, zona de São Paulo e Rio 24, na zona de Belo Horizonte pode também ter um pouco de chuva, mas é chuva espassa, não é muita coisa, e o quadro mais sério que eu digo, né, e é sério mesmo, que é muita água, que tá caindo lá pra centro, vai continuar sendo lá nessa região norte da região centro-oeste, vai pegar quase toda a zona nordeste, litoral sul aí da Bahia. Tá bom? Um forte abraço, um feliz Natal pra todos, qualquer coisa que tá lá no meu canal, pega de vento, né, que eu falo aí do tempo do Brasil e o tempo da América do Sul, né, e até semana que vem, se Deus quiser, um beijo no coração, e é na estrada que a gente se acha, pessoal, tudo de bom.